O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje, a gente vai conhecer de perto as medidas preventivas na operação da pá carregadeira. Vamos aprender como se faz o corte superficial e o carregamento com segurança. E ficar com as dicas de manutenção na ponta da língua. A pá carregadeira é um equipamento de grande porte e robusto. Um peso pesado, pau para toda a obra. Usado para carregar materiais como solo e rocha de um lado para o outro. Mas exige controle e atenção. Quer ver? Chega mais! A segurança começa com as medidas preventivas. Toda pá carregadeira deve ter sinal sonoro de ré, cinto de segurança, extintor de pó químico seco e proteção frontal de vidro ou acrílico. Trabalhos em galpão pedem máquina movida a gás veicular com sinal luminoso. Por último, teto de fibra ou metal em céu aberto para não queimar a cabeça. Antes de você se perguntar com que roupa eu vou, dá uma conferida nos EPIs obrigatórios para o trabalho. Capacete, protetor auditivo, óculos de proteção, máscara de segurança, luvas de raspa ou vaqueta, calçado de segurança, roupa de trabalho adequada e assento ergonômico. Final de mais um dia de trabalho? Antes do descanso merecido, é preciso conferir se a máquina está em local plano, com a pá ou caçamba apoiada no solo e o freio de estacionamento acionado. Fique atento. A bateria deve estar desconectada e a chave sem contato com a carregadeira. Para abastecer, desligue o equipamento e nem pense em fumar. Afinal, isso é proibido por lei nos locais de trabalho. Também não é bom ter ninguém por perto. As máquinas devem ter acesso sempre seguros e fixados a todos os seus pontos de operação, abastecimento, preparação, manutenção e intervenção constante. Segurança nunca é demais. Atenção aos riscos comuns no trabalho com a pá carregadeira. Atropelamentos e colisões em manobras de marcha ré e giro, queda de material, tombamento, ruído excessivo e vibração. Antes de começar, é preciso conhecer bem o equipamento. Então pratique bastante o levantamento e abaixamento dos braços e o funcionamento de descarga e retração da caçamba. Daí fica mais fácil se familiarizar com os controles e as posições das alavancas. Tirar aquele peso das costas é sempre bom, né? E o melhor é quando a gente sabe fazer. Vamos aprender? Atenção no despejo para não esbarrar nas bordas superiores da carroceria do caminhão. E ó, os movimentos precisam ser uniformes com a alavanca de comando em ponto neutro. Muita calma nessa hora. Tranquilidade evita choques violentos. A regra é clara. Obedecer às sinalizações de trânsito e prestar mais atenção em locais com fiação suspensa, subterrânea, tubulação e encanamentos. Durante a operação e o transporte, o operador deve estar sozinho na pá carregadeira. E nada de correr com a máquina, hein? O tipo de solo define a profundidade dos cortes e a capacidade de carga. Se for muito duro, vai precisar de dentes específicos na caçamba. Somente pessoas habilitadas e identificadas podem operar a pá carregadeira. É proibido dar carona ou ter pessoas sobre a pá. Qualquer alteração no funcionamento da máquina deve ser comunicada ao seu superior. Hora do pit stop. Depois de tanto trabalho, a inspeção diária com checklist na mão garante uma longa vida aos aparelhos. Serviços de manutenção só podem ser realizados com articulação de segurança travada. A conferência só deve ser feita por pessoal qualificado. Neste momento, é bom o operador também estar por perto. Manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou em sistema informatizado. Pronto pra dar aquela geral? Vamos lá! Para operar um peso pesado, é preciso seguir as medidas preventivas. Então, sinal sonoro de ré, cinto de segurança, extintor e proteção frontal em todas as pás carregadeiras. Tem mais! Trabalhos em galpão pedem máquinas movida a gás veicular com sinal luminoso. Antes de começar, conheça a pá carregadeira. Então lembre-se de fazer testes e conferir a posição das alavancas. Muita atenção para a velocidade, o terreno e a distância na hora do transporte. Em trabalhos mais profundos, deve ser feito o corte superficial em camadas, mas as máquinas devem estar sempre niveladas. Na hora da manutenção, a inspeção diária entra em cena. O checklist não deixa nada passar batido. E só quem faz isso é o pessoal qualificado. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você.